E aí também, tudo na paz? Tudo na paz, tá todo mundo bem, feliz, com saúde. Eu falo isso porque a gente precisa procurar, sempre conhecer a pessoa, a saúde. A gente tá virando um robô. O ser humano tá virando um robô, né? Verdadeiros zumbis, né? A gente não se preocupa mais com ninguém, só sabe reclamar de tudo e de todos. Tudo a gente acha que tá no direito de reclamar. Vou no Reclame Aqui, eu vou no Procon. Só que a gente esquece que tá faltando educação, respeito. Não é bom ser isso, né? Somos seres humanos, né? É, somos seres humanos. A gente tá lidando com outro humano do outro lado e muitos valores têm sido deixados no mesmo caminho aí, né? Respeito, o amor, né? Tendo se deixado de lado, muito importante. A sociedade tá muito agressiva, não tá, Alan? Tá muito agressiva, né? Tá, tá demais. O amor realmente se esfriou, né? É. Eu dei uma palestra na UB recentemente, eu tava falando pros alunos, né? O auditório, mesmo em época de Covid, eu fiquei muito feliz. O auditório tinha quase 200 pessoas, 200 advogados. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz mesmo porque em época de Covid, tudo não tem medo, né? E eu tava conversando sobre isso. Hoje o advogado, o contador, o médico, o comerciante, a gente precisa escolher o cliente. A gente não pode mais querer trabalhar pra todo mundo. Aquele ditado que o cliente tem sempre razão, não é verdade, Alan. Não é verdade. Se você tem um cliente que tá te maltratando, tá te ofendendo, tá tirando sua paz, tá desconfiado de você sem motivo, termina a relação, rescinde o contrato, tá aqui o dinheiro de volta, vai pra lá que eu vou pra cá. Eu acho que nada compra a sua paz. Se atrapalhar a sua paz, é muito caro. É muito caro. Nunca conseguiremos agradar a todos, né? Então, é bem por aí, realmente mesmo. Na advocacia, Alan, eu sempre explico com muito carinho, com muito respeito pro cliente, não existe causa ganha, não existe contratinho. A gente depende de um juiz, a gente não sabe o que passa na cabeça dele ou dela, se ele vai julgar com amor, com respeito, com maldade, com intenção, mal intencionado, se ele é corrupto, se ele não é, a gente não sabe. Por isso, o processo é uma guerra. Pode ser que você ganhe segundo grau, terceiro grau. Então, tem um investimento pra isso. Que é as taxas recursais, que é a taxa judiciária, que é a citação. Não pode levar ao processo como ah, contratei o advogado é causa ganha, já tá resolvido. Não é assim, né? Infelizmente, não é assim. E a mesma coisa o médico, o contador. Ah, contratei o médico, tá resolvido. Não, você tem que fazer o tratamento adequado, mudar de caminho, de tratamento. É muito complexo, não é verdade, Alan? Sem dúvida, sem dúvida. É tudo muito relativo aí nessa história, né? Não tem nada absoluto, digamos. Alan, você ganhou mais que o professor, você ganhou um amigo aqui. Eu tô à disposição pra te ajudar com muito carinho, muito respeito a você, tá bom? Certo. E eu também queria parabenizá-lo aí pelo trabalho. Eu conheci o senhor aí através aí da internet. Que legal. Passei admirá-lo aí como professor. Gostei da pessoa do Júlio aí. Que legal. Então teve uma empatia. Eu gostei de você também, Júlio. Que legal. Prazer em conhecê-lo. Um prazer é tudo meu. Ganhou mais que o professor, ganhou um amigo aqui. Tudo que eu escrevo nos meus livros, que eu falo, é de alma. Vem com muito respeito, com muito carinho. Eu falo que hoje eu tava conversando com a equipe jurídica. Poxa, as nossas teses pra suspender ações, né? Às vezes um leilão. Tá dando certo. A gente tá numa fase muito boa. E eu acho que é porque tudo é muito bem feito. Feito com amor, com carinho. E isso é perceptível, sabe? A gente vê assim, um carinho em tudo. O carinho na apresentação, o cuidado. Então, os frutos serão colhidos. Obrigado, Valão. Obrigado mesmo, tá? É muito importante. No momento que a gente, o ser humano tão agressivo, basta se sair de casa pra arrumar confusão, é muito bom, é muito importante conhecer pessoas igual você, que traz opiniões construtivas, elogios. Eu falo que nós estamos vivendo uma sociedade zumbi. Ninguém elogia mais ninguém. Só sabe reclamar. É isso? É, a gente é cada vez mais atarefado, né? Mas não podemos deixar, né, Júlio, a tarefa ficar acima de tudo, né? Não pode, não pode não. Senão a gente vira robô, vira zumbi, né? É, aí perdemos a nossa essência. Perdemos a nossa essência. Verdade, verdade. Ô, Ale, o que tá acontecendo? Eu vou te ajudar. Conte comigo pra isso. Certo, Júlio, vamos lá. O que que acontece? O meu objetivo aqui é só comprar uma pequena chaca aqui de dois hectares só, com segurança, certo? Certo. Hoje a dificuldade pra gente juntar um dinheirinho é tão difícil que a gente não pode se dar o luxo de arriscar, né, muita coisa. O Ale, e tá assustador, né? Eu fui no Carrefour, o Carrefour tá servindo cafezinho. Eles passam no caixa, com carrinho. O senhor quer um café ou uma água? Por quê? Porque eu acho que eles, os gestores estão sabendo do desespero do brasileiro, do cidadão brasileiro, né? Outra coisa que me assustou e me preocupou muito, os mercados voltaram a vender por unidade, né? Aquelas coisas que não é tão comum. Hambúrguer, bife por unidade, é assustador. Isso demonstra que o nosso país não tá andando pra frente, a economia tá andando pra trás, né? Tá ficando cada vez mais pobre, né? É, isso aí tá um problema meio que global aí, né? Assim, digamos, né? Tá um momento aí que a gente espera que passe o quanto antes, né, Júlio? Complicado, né, Alan? Ô, Alan, quando você pensa em comprar um imóvel, como que você compra um imóvel com segurança? Eu costumo dizer que comprar um imóvel sem fazer auditoria imobiliária é muito perigoso. É muito perigoso. Quando a gente pensa em comprar um imóvel, tem que fazer auditoria imobiliária. Alguns chamam de duidligência. E qualquer imóvel, viu, Alan? Seja urbano, seja rural. No caso do imóvel rural, os cuidados são maiores. Tem mais questões a serem analisadas. No imóvel urbano, um pouco menos. Mas eu preciso fazer isso. Hoje tem dois nomes. Duidligência, que é auditoria imobiliária, que eu faço antes de comprar. E tem o compliance imobiliário, que eu faço depois que eu comprei. Mas eu sempre falo que se você faz depois que você comprou, qual que é o problema disso? Você já comprou. Então, na verdade, você vai descobrir os erros após a compra. E se você, de fato, descobrir vários erros após a compra, você está prejudicado, porque o negócio já foi feito. Você vai ter que fazer uma ação de rescisão, uma ação de declaratória de nulidade. Então, precisa tomar muito cuidado. Hoje, o mínimo que você tem que fazer é o duidligência e bem feito. Por quê? Porque você evita dor de cabeça. Você não cai num golpe. Então, a intenção é essa. Quando eu falo desse mapeamento que é feito, o que a gente vai fazer? Qual que é a minha orientação com muito carinho? Primeiro, primeiro, né? Quando você vai comprar o imóvel rural, você precisa, primeiro, documento. Em qualquer imóvel, você precisa ter a certidão de propriedade atualizada. Você conseguiu esse documento? Você tem eles em mãos? Tem. Tem? Que legal. Que legal. Por que eu falo isso? Quando nós temos a certidão de propriedade atualizada, a gente consegue descobrir se quem está vendendo para nós é possuidor ou se é proprietário. Se for possuidor, possuidor, ele não pode vender a propriedade porque ele não tem. Ele tem o quê? Ele tem a posse. Então, você já olhou a matrícula atualizada e está no nome de quem está te vendendo. Eu vou só... Me permita só fazer uma pausa no seu comentário. Eu enviei alguns arquivos que eu poderia só dar uma explicação rápida da questão dessa... Claro, está tudo aqui. Está no outro computador aqui. Já está aqui. Ah, eu não sei se a Sara já encameu para o senhor. Já. Eu mandei, digamos, oito documentos em um arquivo e uma foto aí da área. Eu vi. Tem até o mapinha da área aqui. Está aqui aberto. É. Então, vamos só começar por esse mapa, doutor Júlio. Rapidinho. A gente vai dar uma análise geral aqui. Fica à vontade. Estou aqui para te ajudar. Você ganhou um amigo aqui para a vida, tá? Certo. Olhando esse mapa, o senhor está com ele aberto? Estou com ele aberto. Esse mapa, o que está em azul são vias, o que está em amarelo, digamos, é a área que está no registro de imóveis. 31 hectares, certo? Certo. No nome do cidadão, de nome Paulo. Hoje, a sua intenção na compra desse imóvel é um imóvel que você quer comprar para você passear, para você investir. Qual que é a sua intenção? Morar? É para trabalho, para questão de espaço, sabe? Sim. Porque o espaço na área urbana aqui está muito complicado os valores. Aí você vai um pouquinho aqui para a área rural, dois quilômetros aqui para dentro. Aqui tem uma facilidade a mais de valor, um espaço bem maior, que no nosso caso, para depósito, serviria, sabe? Entendi. Serve para fazer depósito, usar como estoque, né? É, alguma coisa do tipo assim. Entendi. Aí, nesse mapa aí, lá na certidão de ônibus, estou vendo. Está no nome de Paulo, o imóvel, que é esse que está em amarelo, 31 hectares, certo? Certo. Só que aí, Paulo foi passando a documentação aí, foi vendendo, e passou, no caso é posse, certo? Certo. Ele passou esse quadrado preto aí, e 4 hectares para um cidadão de nome Marconi. Aí, esse Marconi... O imóvel rural é muito comum, na compra e venda, muitas vezes a gente compra ele de forma mista. O que é isso? Parte dele está regularizado, e a outra parte não está. Me parece que esse imóvel está nessa situação. Parte está totalmente regularizado, e parte não está. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Essa informação, eu não sei dizer para o senhor, certo? Tá. Eu sei que desses 31 hectares de Paulo, tem muita gente já morando nesse pedaço, houve aqui um fracionamento, porque, salvo engano, a legislação aqui no DF, é 2 hectares para poder regularizar, escriturar, certo? Escriturar e registrar. Aí, mas aqui o pessoal já diminuiu para 10, já tem a área aqui com 800 metros, tá? Dentro dessa área já tem, já está muito povoado, digamos, com áreas menores do que os 2 hectares que são, digamos, regularizável, né? Tá. Aí, esse Marconi, ele é detentor desse que está em preto aí, que são 4 hectares, ele já vendeu 2 e está querendo me vender 2, que é esse que está em vermelho, certo? Certo. Aí, no caso, ele tem a escritura pública desses 4, porém, não levou a registro por questão de documentação, das exigências que ele não conseguiu cumprir, achou muito burocrático, resolveu deixar quieto. Essa pessoa que está te vendendo, pelos documentos que eu estou olhando aqui, eu estou até imprimindo aqui, porque eu consigo ter mais acesso. A pessoa que está te vendendo, ela não consta na matrícula como proprietária. Na verdade, o que ela pode te vender hoje é a posse, os direitos possessórios. Quando a gente compra os direitos possessórios, o que é importante? Muito carinho, viu, Alon? Não dá para pagar na posse o que você pagaria no valor de mercado, o que você pagaria no imóvel totalmente regularizado. Por quê? Porque a posse, ela pode ser vendida, ela pode ser comprada, ela passou a ser um valor econômico, ter valor econômico. O enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil, ele diz que a posse é um direito sui gênesis, um direito à parte. Então, você pode, no Brasil, e é muito comum, inclusive, comprar e vender posse, ou seja, imóvel irregular, sem escritura pública. Isso acontece muito no Brasil, não dá para te falar que, fechar os olhos em relação a isso. É claro que a transação mais adequada é você comprar um imóvel regular para você não ter dor de cabeça, ou pelo menos diminuir essa dor de cabeça, diminuir os riscos. Quando a gente compra a posse, que é muito comum, não só no imóvel urbano, mas muito no rural, o ideal é ter alguns cuidados. O primeiro cuidado que eu diria é a parte contratual. Você não vai comprar um imóvel objeto de posse irregular, sem escritura pública, e pagar o valor de mercado, porque você está comprando um imóvel que precisa de regularização, então você vai gastar para regularizar. Então, o ideal é que tenha o quê? 30%, 20%, 50% é que esse imóvel seja um valor, a negociação, esse valor seja um valor menor que 50%, 30% do valor de mercado se o imóvel estivesse regularizado. Entendeu? Sim. Outro ponto também é fazer o contrato correto. A compra e venda de um imóvel irregular não é cumprir venda, porque se você faz compra e venda, você cai no artigo 108 do Código Civil, que exige que toda transação imobiliária seja feita através de escritura pública. Então, como você está comprando um imóvel irregular, sem registro, que é muito comum no Brasil, o ideal é você comprar com o contrato correto, porque é o contrato que vai te dar segurança, é o contrato que vai facilitar para você regularizar. Então, esse contrato correto seria o quê? Sessão de direitos processórios e afins. Esse seria o contrato correto. O ideal também, acho que é a cereja do bolo, viu, Alan? É a cereja do bolo, é o pulo do gato, né? Quando a gente compra a posse, o ideal é que o contrato seja bem feito. Sessão de direitos processórios e afins. Pode ser feita por escritura pública, tem muito cartório que não faz, então, normalmente, ela é feita por instrumento particular. O ideal é ter o reconhecimento de firma, das assinaturas de todos, ter duas testemunhas também, ter a descrição completa da área, muito importante, mas, mais que isso, o ideal é que tenha uma cláusula chamada cláusula de soma de posse, porque nessa cláusula você consegue fazer uso de capião ou reúrb, né? Regulação fundiária, usando a posse de quem te vendeu. Entendeu? Entendi. Nesse caso aqui, um exemplo, esse rapaz, ele é possuidor desses quatro hectares, ele já vendeu dois. A gente consegue incluir essa soma de posse nesses dois aqui? Creio que sim, né? Porque seria dele também, né? Consegue, sim. A soma de posse, ela pode ser utilizada de forma originária... Fica à vontade, viu? Não, pô. A soma de posse, ela pode ser usada de forma originária, né? Seria a situação que você recebe a posse do pai, da mãe, dos pais, dos avós, e ela pode ser usada de forma derivada. O que seria de forma derivada? É o que você está fazendo, é a compra e venda de posse. Então, você receberia essa posse, né? Com uma cláusula de soma de posse. E isso é muito interessante, Alá. Para te explicar bem, de forma bem didática, olha que legal. No Brasil, tem muita gente leiga que fala, ah, só posso fazer os campeão depois que eu tiver cinco anos de posse, dez anos, quinze anos. A verdade é não. Você pode fazer os campeão, eu tenho clientes aqui, eu mesmo tenho os campeão no meu nome, que eu tenho um dia de posse, um mês, um ano, graças ao que eu posso fazer. A conta da soma. É a conta da soma. É aí que muito investidor de posse fica muito rico no Brasil, muito milionário, né? Porque ele compra a posse e vende posse, compra a posse e vende posse. Ou ele compra a posse, ele ou ela regulariza e vende regularizado. O valor de mercado, ele tem um aumento de muitas vezes cinquenta a cem por cento. Então, por isso é um negócio que hoje em dia tem muita gente largando investimento em bolsa de valores, petróleo, para investir em posse no Brasil, porque é muito rentável, né? Compra a posse, regulariza e vende, né? Tem uma empresa que eu advogo já há anos, eu sou advogado deles, parecerista, eu dou parecer, né? Eles têm os advogados dentro da empresa. Mas como a gente é muito conhecido na área, eu sou um advogado que faz os pareceres, que faz a conferência dos processos, eu sou contratado para isso. No ano passado, eles faturaram mais de quatro milhões e meio, quatro milhões e meio. E eu nunca vi eles construírem uma parede. Eu nunca ouvi falar. Só tem nome de construtora no nome, CNPJ de construtora. Na verdade, o que eles são? Investidores de posse. Eles ganham muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. É, tem que trabalhar com inteligência. É, inclusive, eles comentam, né? Como o brasileiro não sabe trabalhar com posse entre eles? Tem sócio canadense, tem sócio árabe, e é verdade, né? Porque nós brasileiros, na verdade, os políticos, né? O sistema quer todo mundo burro. Eles querem que a gente não tenha conhecimento. Então, o que que vem tendo para nós? Só é dou no quem registra. Ok, você ter o registro é uma situação muito mais confortável e segura. Não dá para falar que não. Mas desprezar do jeito que desprezamos a posse é um erro absurdo. Quem tem a posse tem 166 direitos. São muitos direitos, né? Como que eu vou desprezar a posse? Quem tem a posse tem o direito de desufruir dos frutos. Quem tem a posse pode fazer ações possessórias, pode fazer ações de regularização de imóveis. Ou seja, a posse vale muita coisa, né? O Superior Tribunal de Justiça... O Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu recentemente que um imóvel irregular, ele entra na partilha de bens no divórcio. É a prova que o imóvel irregular vale dinheiro. Tem valor econômico, né? Verdade. E aí, doutor Júnior, só... É porque eu tinha só separado aqui um negócio pra... Ah, aqui, ó. Nesse documento 8, não sei se o senhor consegue visualizar, eu quero só dar uma revisão aqui rápida. Estou vendo aqui. Documento 8, é... Esse Paulo, ele é o detentor do título definitivo lá do INCRA, certo? Certo. Daquela área de 31 hectares, certo? Aí, seguindo aqui a ordem cronológica, primeiro, Paulo faz uma sessão de direitos para Rubem da área toda. Juntamente com isso, ele faz uma procuração, né? Da área toda. Aí, quando é em 98, Rubem, esse que recebeu de Paulo aí a sessão, faz um subestabelece para Reggio os direitos lá dados por Paulo, né? E Reggio, depois, faz um subestabelecimento para Jaime. Que aí é onde entra esse quase que atual comprador aí, que é Jaime, como procurador lá de Paulo, ele faz uma escritura pública para Marconi de 4 hectares, certo? Tem uma dúvida assim que eu não entendo, mas agora você comentou aqui agora, e aí eu acho que eu vou, mesmo sei se eu entendi. Então, ele mesmo tendo recebido, digamos, uma sessão de direito dessa área lá, no início, tendo feito uma sessão de direito, aí vai passando esse subestabelecimento, essa procuração, Jaime consegue fazer uma escritura pública para esse Marconi, assim? Na verdade, dá para fuçar, tentar fazer com que um faça a escritura pública para o outro, mas a gente sabe que o brasileiro é terrível, né? A hora que você procura alguém que já vendeu a posse há muito tempo, ela não vai assinar nada sem receber alguma coisa. Então, normalmente a gente arruma uma dor de cabeça, a pessoa fala, ah, nem sabia que estava no meu nome, agora eu quero ter acesso ao imóvel. Eu já vi um caso aqui no escritório, as partes, ah, não vou fazer uso do capião não, eu vou procurar um antigo proprietário, vou contar a história, se ele for uma pessoa do bem, ele vai assinar a escritura pública para mim, vai omitir quem me vendeu, que seria o terceiro na relação. Quando eles foram atrás, o que eles fizeram? Ação de arbitramento de aluguel, reivindicatória, eles acabaram quase perdendo imóvel por pouco, então o brasileiro é complicado, às vezes você acha que vai atrás para regularizar uma história com mais facilidade, mas não, você arruma um problema, uma dor de cabeça e no Brasil o sistema registral é muito frio, se está no nome da pessoa, ela tem direito de receber aluguel, pedir extinção de condomínio, fazer ação indicatória para tirar você de lá, então é um risco muito grande. É verdade. Por isso, no seu caso, o que eu enxergo aqui no negócio, se você decide comprar essa área, você já comprou ainda não, não é? Não. Deixa eu só dar uma olhadinha nesse documento aqui também. Tá. Eu mandei alguns documentos, enquanto o senhor olha, eu vou só falando, eu mandei alguns documentos enumerados, eles estão até na ordem cronológica, certo? O documento 1 é o primeiro, o documento 2, conforme esse resumozinho que eu fiz, a caneta, documento 2, documento 3. E parabéns para a energia, você tem uma energia de pessoa do bem, parabéns, viu? Ok, obrigado. Eu falo que a área boa a gente não consegue esconder, né? É. Olha que legal, o que eu orientaria você fazer? Se você fala, não, esse imóvel para mim interessa, o lugar, o preço, eu orientaria você fazer o do Indiligência, que é a Auditoria Imobiliária, né? Então, ter acesso à certidão de propriedade atualizada, ter acesso à certidão negativa de débitos tributários da União do Estado e do Município, é muito importante, você consegue com facilidade essa certidão, verificar se a área não é área de APP, é área de preservação ambiental, ou reserva legal, isso é muito importante. verificar se tem cadastro, né? De TR, cadastro de imóvel rural, o CIS, né? CECIR, verificar também, o CAR, tudo isso você tem que verificar. E, principalmente, também, é importante você verificar de quem você está comprando. Então, é importante você levantar a certidão de distribuidor cível e criminal da esfera estadual e da esfera federal, de quem está vendendo para você. porque se quem está vendendo para você é um poceiro profissional, um grilheiro, você vai descobrir, porque essa pessoa provavelmente vai ter várias ações no nome, criminais, cíveis, de cobrança, rescisão, indenização. Então, é muito importante fazer essa pesquisa em nome do vendedor, da vendedora, principalmente se o imóvel for irregular. No regular também, mas o regular é muito importante. Outro detalhe também, viu? não devemos comprar imóvel rural sem uma planta, sem o memorial descritivo. E quando eu falo dessa planta e o memorial descritivo, o ideal é que você faça. Porque, pensa comigo, eu sou um fraudador, eu sou um golpista, um estelionatário. Se eu vou vender um imóvel para você, eu apresento a planta, quem fez fui eu. Eu conto a história na planta que eu quiser. Entendeu? Então, por mais que seja um gasto, mas é um gasto necessário. Dois documentos que devem ser solicitados por você. a planta, o memorial descritivo, que é a topografia, e a certidão de propriedade atualizada. Porque a certidão de propriedade atualizada, se a pessoa entrega para você, você não sabe se sofreu uma maquiagem, se esse documento é falso. Então, é importante você solicitar um cartório de imóveis competente. É muito importante isso. Você fala de certidão de ônus lá? Você fala de certidão de ônus mesmo? É a que é essa? É essa mesmo, só que é atualizada. Essa certidão você consegue solicitar no cartório de imóveis. ela é pública. Você consegue solicitar por telefone, pelo próprio site. Você fala que quer a certidão de propriedade atualizada, a matrícula. Só para você ver se bate com essa matrícula que você recebeu cópia. Entendeu? Eu tenho ela também aqui. Tem ela também? Tem. Ótimo. Isso é bom. Essa certidão de ônus aí, ela, digamos, certidão de inteiro teor, ela consta ainda em nome de Paulo, e não tem, digamos, nenhuma verbação nela aí. Eu, cadê? Ela está, deixa eu ver qual que é o documento dela aí. É esse documento 7 que eu enviei para o senhor aí. ver se ele chegou aí para o senhor aí. Além desse do inteligência, né, que você tem que fazer, é importante também solicitar a certidão de execução e ações trabalhistas. No site do seu trabalho tem duas certidões que a gente precisa solicitar. Ações trabalhistas e execução trabalhista. Porque às vezes a pessoa está te vendendo, só que ela já tem bloqueios judiciais, tem ações em andamento, então também é importante. Outra certidão que é importante levantar é a certidão do cartório de protesto. Onde está localizado quem está vendendo e onde está localizado o imóvel. Quando eu falo localizado, onde mora, né? A pessoa que está vendendo, a pessoa, ele ou ela ou eles. Você chegou a olhar o documento do CAR? Não, isso aí não. Porque eu acho que isso aí deve estar meio que irregular, sabe? Deve estar alguma coisa faltando. Por quê? Porque essa área de 31 hectares, ela sofreu aí, eu não sei como é que é o nome técnico correto, não sei se é desmembramento, fracionamento, fora do que seria, digamos, permitido, né? Que é o mínimo de 2 hectares. Ela sofreu essa área, sofreu essa divisão irregular. Que aí eu acho que então a área vai ficar com dificuldade para uma regularização questão dessa questão. Aí esse CAR, eu não sei como é que fica nessa questão, sabe? Eu não sei se é comum essa... Eu tenho tipo uma... Deixa eu ver se eu lembro aqui de uma... doar uma questão aqui. Cadê? Cadê? Eu pergunto... Pois é, é porque essa área aí, como ele fracionou muito, eu acho que, eu não estou achando aqui o papel, vai ter essa dificuldade de regularização 100%, sabe? Aí o meu receio é saber como é que fica isso, qual que é o resultado prático disso, né? Hoje, por tudo que eu tô vendo aqui, eu tô vendo com calma e eu tô mandando imprimir algumas folhas aqui, mas tudo que eu tô vendo aqui já dá pra ter uma conclusão definitiva, né? Então, realmente, quem tá vendendo pra você não tá vendendo a propriedade, o domínio, o registro, tá vendendo a posse. Se você decidir comprar essa posse, então você tá ciente que o imóvel tá irregular, tá sem registro, sem escritura pública. O que você tem que fazer se você decidir comprar esse imóvel desse jeito? Primeiro, você não pode pagar um valor de mercado, né? Porque esse imóvel não tá regular. Se você paga o valor de mercado, é uma ajuda de ação. Você, na verdade, você tá deixando de comprar um imóvel regularizado, tá pagando caro no imóvel regular. Você vai gastar pra regularizar. Então, não vale a pena, não. Se for pra pagar um valor muito próximo ao valor de mercado, vale a pena, sim, comprar um imóvel regular. E acha, né? Acha, sim. E aí eu quero trazer pra você, já que é um imóvel regular, se você decidir comprar, tem que ser um contrato chamado contrato de sessão de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato. Esse é o contrato correto, né? Esse é o contrato que você vai usar. Esse contrato, sessão de direitos possessórios e afins, é o contrato que você vai usar pra você conseguir, de certa forma, proteger o negócio, o ato jurídico, né? Você, na verdade, quando compra com o contrato correto, você não corre o risco de ter uma dificuldade pra regularizar o imóvel com base nesse contrato. Esse contrato, além de ser bem feito, contrato de sessão de direitos possessórios e afins, eu oriento também você, nesse caso específico, também fazer, e é muito importante, a inclusão de uma cláusula chamada soma de posse. Por quê? Você consegue fazer uso de capião no teu nome, judicial, extrajudicial, ou um reúrb, com a posse de quem você tá comprando. Essa pessoa que tem a posse, está te vendendo esse imóvel, ele alega ter a posse quanto tempo? Esse aí, conforme, é igual essa documentação que eu vi pro senhor aí, cadê, já tem mais, não foi de 99, é, é, cadê, é esse, essa escritura pública aí no documento 5, é uma escritura pública onde Jaime passa aí pra esse Marconi, essa, ele faz essa escritura pública desses quatro hectares, certo? Nesse documento 5, ó, Marconi, Marconi, é representada aí pelo, perdão, Paulo aí pro seu procurador Jaime, faz essa escritura pública passando pra Marconi, é, quatro hectares, né? É isso mesmo, é, então... Então já teria vinte e alguns anos aí. É, na verdade, é uns vinte e poucos anos, quase vinte e um, né, vinte e dois, né, vinte e dois. É, vinte e dois. É, se você decidir fazer esse negócio, não deixa de fazer auditoria imobiliária, né, auditoria legal nos negócios imobiliários é inevitável, tem que fazer. É, vamos fazer um croquinha aqui pra você. O que a gente precisa fazer, então? Você quer marcar? Vamos fazer uma conferência. Primeiro documento, certidão de propriedade atualizada. Você já tem? Você já sabe que quem tá te vendendo não é doido. No caso, ela venceu dia 30 agora, mas creio que não teve mudança não, a gente pode atualizá-la. É bom, é bom atualizá-la. Certidão e propriedade atualizada. Depois, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que solicitar, e isso é fácil de solicitar também, você consegue descobrir o cadastro desse imóvel através do CECIR, né, ou do CAR. Você consegue que a certidão negativa de débitos ambientais, então você consegue essa certidão também, nesse caso é importante. Você consegue facilidade através da internet, tá? Você consegue sim. Agora, só um apósito, esse imóvel, igual ele tá cadastrado lá, ele tem um registro, que é esse, é um registro aqui, 1912, é esse que tá registrado no registro de imóvel, só que ele é da área toda, de 31 hectares, certo? Eu vou te explicar essa situação. Tá vendo esse meu livro aqui? É, esse livro seria a área toda. A pessoa que tá te vendendo, o que ela tá fazendo, na verdade? Ela tá te vendendo parte desse terreno. Então ela tá vendendo uma parte do terreno. Ela tá te vendendo só essa parte aqui, ó. Então você tem a matrícula da área maior, chamada área maior. Mas na verdade você tá comprando, não a área maior, você tá comprando parte, fração ideal dessa área maior. Ou seja, você tá comprando um pedacinho dessa área. O que você tem que fazer pro negócio não dar errado, se não passar nervoso? Ou pelo menos diminuir as chances, os riscos, né? O ideal é você fazer o do inteligência. Certidão de propriedade atualizada, certidões, verificar a questão do CECIR, né? Que é o cadastro de imóvel rural, tem que verificar. O CAR também. Tudo pelo site. Tem uma certidão que chama certidão negativa de débitos ambientais. Também é fácil conseguir. Você já vai conseguir, fazendo essa pesquisa, descobrir se é área de desapropriação, área de APP ou não. Área de preservação ambiental. Depois que você pesquisou um imóvel, a pesquisa é feita assim. Primeiro o imóvel. Depois eu vou para as partes. Em relação às partes, você precisa descobrir quem tá te vendendo. Você já sabe o que você tá comprando. Que é um imóvel irregular. Mas você precisa descobrir quem são essas pessoas. E como que eu descubro? Certidão de distribuidor cível, da esfera estadual, da esfera federal. Tudo pela internet. Depois, certidão de distribuidor criminal, da esfera federal e da esfera estadual. Certidões de protesto. Cartório de protesto. Dos cartórios de protesto da cidade que mora essa pessoa e aonde está localizado o imóvel. Essa pessoa, eu falo, casal, eles que estão vendendo. E certidão trabalhista. A gente não pode esquecer também de execuções e ações trabalhistas. Esse conjunto de certidões vai proteger que o negócio não seja nulo, que não ocorra a dupla venda. Vai te ajudar a te proteger nesse sentido. Então, é o chamado do inteligência, auditoria imobiliária. Depois de você ter acesso a esses documentos, quero fazer um negócio. E parece que você quer. Aí, o que é o ideal? Fazer um contrato preliminar. Chamado contrato preliminar, facultativo. É um contrato que tem duas folhas, só pra fechar o negócio. É um contrato que você vai fazer, mas vai ter um outro contrato. Vai ter o contrato definitivo. Só que esse contrato definitivo, você só vai fazer quando chegar o que pra você? A informação topográfica. Então, você vai assinar hoje o contrato preliminar, pra amarrar o negócio. Só que você vai falar, ó, daqui sete dias nós vamos assinar o contrato definitivo. Sete dias, dez dias, quinze dias. Antes de assinar o contrato definitivo, o ideal é que alguém faça uma topografia pra você. Por quê? Quem for fazer a topografia vai fazer uma planta, o melhor descritivo. Então, essa pessoa, esse topógrafo, seja ele, seja ela, ele vai separar a sua parte dentro dessa área maior. A capa do meu livro aqui, a terceira edição, seria a área maior. Esse mouse, seria a parte que você tá comprando, a posse. Então, esse topógrafo, seja ele, seja ela, ele vai fazer um trabalho muito importante pra você. Ele vai separar, de fato, a área. Ele vai apontar a área real que você tá comprando. Entendeu? Não cai o mouse, não. Entendeu? Opa. Opa, opa. Voltou. Voltou. Porque eu saí da reunião aqui sem querer. Tô, apertei o botão aqui. Não tem problema, não tem problema. Na certidão trabalhista, mas eu peguei aí o finalzinho do mouse. Não faz não. Vou voltar e a gente vai fazer um checklist. Tá vendo aqui? Aqui é a área maior. É a matrícula. Agora, você tá comprando um espaço que é do tamanho do mouse. Então, como que você vai conseguir separar essa área, individualizar essa área? É através da topografia. O topógrafo que você vai contratar da assinatura do contrato preliminar, antes da assinatura do contrato definitivo, ele vai falar exatamente a área que você tá comprando. E isso é muito importante. Ou seja, não dá pra comprar um imóvel desse com um contrato fraquinho. Você tem que comprar com um conjunto de documentos. Então, nós temos uma sequência lógica. Doe diligência. Depois do diligência. Você quer comprar contrato preliminar, que é um contrato simples pra amarrar o negócio. Cria uma cláusula de isenção de multa. Caso, após a topografia, descubra que a área é área de APP, preservação ambiental, área invadida, o negócio tá desfeito e ninguém paga a multa. Dá pra fazer isso. Depois que você assinou o contrato preliminar, nesse meio termo, do contrato preliminar até o contrato definitivo, vai ser feita a topografia. A topografia, eles fazem 15 dias, 7 dias, 20 dias, depende do tamanho da área. O topógrafo fazendo a topografia, ele vai indicar exatamente a área que você tá comprando. Isso é muito importante pra amanhã você conseguir regularizar e também não cair num golpe. Porque se eu sou um golpista, eu falo que eu tô te vendendo metade da área. Só que a área tá ocupada 90%. Na verdade, eu tô te vendendo, de fato, 10%. Então, a topografia que vai te salvar nesse sentido, entendeu? Eu só assinaria o contrato definitivo após eu ter a topografia atualizada na minha mão. Aí sim você tem mais segurança pra comprar esse imóvel. Essa topografia vai te ajudar por quê? Se você assinar o último contrato, que é a sessão de direitos processórios e afins, olha como você não tem um documento só, você já tem vários. Você tem o contrato preliminar, tem a topografia bem feita, e tem o contrato de sessão de direitos processórios e afins. Esse contrato bem feito, que chama contrato de sessão de direitos processórios e afins, vai ter uma cláusula dentro. Essa cláusula vai chamar soma de posse. Ou seja, você vai conseguir fazer um uso capião com um dia de posse. Um mês de posse, um ano de posse. Porque você vai fazer uma ação com base na posse de quem te vendeu. Você poderia até exigir que ele entregue pra você três declarações de vizinhos conhecidos, com firma reconhecida, atestando que ele tem a posse há 10 anos, 15 anos, 20 anos, igual ele fala, né? Ele é a esposa dele. Isso te ajudaria. Porque o maior erro do advogado, eu falo pros meus alunos, dessa área, é querer fazer o uso capião com soma de posse, querer provar a sua posse. Que posse? Você não tem posse? Quem tem posse é quem tá te vendendo. Você vai ganhar o uso capião com base na posse de quem te vendeu, entendeu? Entendi. Entendi. Na verdade, seria a forma, o meio mais seguro de você executar esse contrato, né? De dar andamento a esse tipo de negócio, entendeu? Agora, cadê, só pra... Como é que fica esse cidadão, Paulo, que lá no início, ele passou esse... Ele faz essa sessão... Essa sessão... Essa ordem cronológica que eu passei pro senhor aí. Ela, digamos, ela tá correta, se o senhor vislumbra aí que o negócio está correto, é Paulo passando uma sessão pra Rubem, que tá lá nesse documento nosso aí, que... Cadê? Cadê? Deixa eu só achar que tá nesse documento 8, que Paulo faz uma sessão de direito pra Rubem da área toda, e depois Paulo faz a procuração pro mesmo Rubem, aí lá no dia 15 do quadro de 98, Rubem faz um subestabelecimento pra Regis, e Regis faz um subestabelecimento pra Jaime. Aí, essa escritura que ele fez aqui no quinto andamento aí, que é 20 do 12 de 99, Jaime, como procurador de Paulo, faz uma escritura pública para Marconi. Esse aqui tá sendo um andamento que o senhor vê como correto no andamento aqui da compra e venda dessa área, assim, tá correto, digamos? Você consegue... Não, eu... Na verdade, pelo que eu tô vendo aqui, existe um contrato em cadeia, né? Existe uma cadeia contratual. Isso ajuda. Isso ajuda a provar a boa fé de quem tá te vendendo. Ou seja, quem tá te vendendo também comprou nessa situação. Comprou nessa situação e tá te vendendo nessa situação de posse, né? Então, isso é bom. Isso é bom que, de certa forma, prova. Prova. Ajuda a provar, convence. Mas eu não abriria a mão de fazer o que tem que ser feito, né? Que é análise subjetiva. Duas coisas que tem que fazer. O do inteligência e ir até o local, bater palma, perguntar pro vizinho do lado direito, do lado esquerdo, dos fundos, né? Imóvel virar mais difícil. Normalmente, as propriedades são mais distantes. Mas essa consulta subjetiva é importante. Quando não dá pra gente fazer isso pela localidade, mandar alguém. Você chegou a fazer isso ou não, Alain? Fez, fez. Você mesmo fez. Você bateu palma e os vizinhos, não. Ele tem a posse há 10 anos, 20 anos. Deu certo. Foi favorável. Deu, foi favorável. Que bom, que bom. Graças a Deus. Pelo que eu vi de documentos aqui, não me parece, eu até levantei aqui num sistema, nós temos vários cadastros hoje, né? Tem o Cadastro Nacional de Falecidos. Aí você fala, poxa, professor Júlio, mas você é desconfiado, né? Eu sou, quando você me contrata, eu quero o teu bem. Então parece que não, mas olha, eu até procurei aqui no Cadastro Nacional de Falecidos. Porque o que eu já vi acontecer? E eu sou muito chato no que eu faço, eu amo muito o que eu faço. Eu já vi a pessoa vender pra você um imóvel, mas na verdade, a hora que você vai puxar o nome dela, RGCPF, ela é falecida. Ou seja, a pessoa tá usufruindo do nome de um falecido. Mas não é o caso. O levantamento prévio que eu fiz, até de ações criminais, cíveis, não tem nada. Mas é muito importante você ter acesso, a certidão do distribuidor cível, a certidão do distribuidor criminal, porque aí você tem uma prova de fato, né? Eu fiz uma consulta prévia, não é uma certidão. Dentro do que eu vi aqui, me parece que a pessoa tá vendendo aposta, tá vendendo imóvel irregular. Quando a gente compra imóvel irregular, claro que tem o risco de aparecer alguém que fala que é dono, querer tirar você de lá. Por isso o direito é traiçoeiro, né? Não socorre quem dorme. Se você acha que é um bom negócio pra você, me parece que é, poxa, compra com o contrato certo, faz a topografia, e faz o quanto antes uma ação de oscapião. É o mal das pessoas que compra a posse e fica ali esperando. Isso é perigoso. Porque se você já faz oscapião com a soma da posse, queira ou não queira, você consegue se proteger. Se vir uma bomba de lá pra cá, você consegue falar, opa, peraí, juiz, deixa eu explicar a minha situação. Eu estou fazendo oscapião com base na soma da posse e estou usufruindo da soma 237. A soma 237 quer dizer o quê? Do Supremo. Oscapião poderá ser arguído em matéria de defesa. Você consegue inventar uma defesa numa situação que se você não tivesse o escapião do andamento, você estaria totalmente vulnerável, né? Entendeu? Uma pergunta só que eu faço. É porque isso, fica essa questão de Paulo sendo lá, Paulo que está lá no registro de imóveis, está lá, Paulo da área toda dos 31. Aí, digamos, eu como proprietário ali de dois hectares desse 31. como é que fica essa questão de Paulo falecendo em inventário, essa questão de... Não, essa situação é terrível, né? Se quem está... Porque vai ter busca, geralmente faz a busca nos cartórios de registro e aí vai vir lá, ah, meu pai tem esse imóvel. É assim mesmo. É isso mesmo, Paulo. Aí, esse imóvel, beleza. Aí vai, está lá o imóvel vendido lá para bem... Na verdade, você já matou a charada, né? Então, o comprar um imóvel desse jeito que você está comprando, o risco é quem consta como proprietário falecer ou se já é falecido. Porque os herdeiros não sabem da história. Eles vão fazer um levantamento e vai constar esse imóvel no nome do pai. É onde eles vão fazer o inventário, concluir o inventário, eles vão deixar de ser herdeiros, vão se tornar proprietários ou coproprietários, divididos com os irmãos e vão fazer uma ação contra você. Talvez reivindicatória, para que é para você desocupar o imóvel. Talvez uma ação de arbitramento de aluguel, para forçar você a pagar aluguel. Talvez uma ação chamada a ação de extinção de condomínio, o imóvel vai a lelão, você pede o imóvel porque alguém arrematou. Por isso, se você decidir comprar, a grande dica que eu te dou é fazer o do Diligência, é fazer a topografia, é usar a cláusula da soma da posse e, principalmente, faça o uso capião. Não brinque com isso, não. Faça o uso capião no teu nome, no nome da tua esposa, porque ele vai ser um escudo protetor para você. Se algo der errado, se algo der muito errado, você vai conseguir se defender com o uso capião. Entendeu? Entendi. Mas, assim, pela experiência, um exemplo. Não, eu sei que esse tem que ser o passo e, digamos, dando o certo, será feito, né? Mas é só para eu ficar ciente, digamos, tentar entender mais. Um exemplo, tem essa ação. A pessoa, estando na posse ali, já do, digamos, imóvel, né? fez todas essas diligências aí necessárias, se resguardando, foi lá no registro de imóvel, não tinha nenhuma verbação de execução, de nada. Gera uma segurança. Já é. Ou como é que está esse julgamento? O Alan, você sabe que nós, brasileiros, nós temos a falsa sensação de segurança, né? Quer ver um exemplo? A gente põe cerca elétrica, põe isso, põe aquilo. Poxa, o bandido, quando quer entrar na tua casa, ele entra, né? A cerca elétrica, eu não sei se você já tomou um choque de cerca elétrica, é um choquinho que não faz nada, né? Te joga para trás, mas um te mata, né? Então, é uma falsa segurança. Quando a gente compra um imóvel regularizado, nós temos uma falsa segurança. A chance de dar errado é menor, mas é uma falsa segurança. Você pode ser desapropriado, pode aparecer alguém e pedir anulidade do negócio que você fez, ação publiciana, ação pauliana, pode ser uma ação declaratória de anulidade, pode ser uma desapropriação. Então, você pode ter dor de cabeça. A verdade é essa. No seu caso, que está comprando um imóvel irregular, também você pode ter dor de cabeça e até mais que o imóvel regularizado. Mas, como você está praticando do inteligência, você está fazendo o contrato correto, você está pensando na cláusula de soma de posse, você já comprou e já está fazendo o descapião para não marcar bobeira, você está diminuindo o risco de perder esse imóvel, se der algo errado, entendeu? Porque você vai ter uma tese de defesa, você vai ter uma linha de defesa, entendeu? O que eu não oriento você a fazer é comprar um imóvel irregular e ficar inerte. Ah, não vou fazer nada, deixa do jeito que está. Aí, se acontece essa fatalidade de fazer um inventário, você vai ser prejudicado, porque vai aparecer alguém com um documento que é dono ou co-proprietário e a chance dele tirar você é muito grande, você não tem nada para se defender. não adianta alegar que está no imóvel há muito tempo, que tem contrato, é contrato de gaveta, né? Pois é, o grande receio é isso, né? Você sabe que nós tivemos uma lei, a lei dos atos concentrados na matrícula, e aí diziam, ah, o do inteligência, a auditoria imobiliária vai acabar, porque você vai solicitar uma certidão e vai ter acesso a todas as informações. A lei existe, mas o Brasil é atrasado? A lei existe, mas não é eficaz. Então você tem que fazer um monte de solicitações de certidões para ter segurança jurídica em relação ao imóvel. Por isso eu te passei um monte de certidão para solicitar. Você pode fazer você, esse serviço não gasta nada. Agora, às vezes você não quer fazer, tem escritório que faz esse serviço. O meu escritório faz, o chamado do inteligência. Quanto você gasta para fazer um serviço desse? Você gasta um salário mínimo. E aí o escritório levanta todas as certidões e entrega na tua mão as certidões por e-mail, escaneada, e você tem acesso não só as certidões, todas elas, mas o parecer escrito, por escrito. Entendeu? Eu sei. Entendi. Entendi. Pensa direitinho. Se você acha que é bom para você esse negócio, cuidado. Você já sabe o que está comprando. Se você está pagando um valor muito próximo ao valor de mercado, vai atrás de um imóvel regularizado, porque a chance de dar errado é menor. Agora você fala, não, a diferença é muito grande, é um baita negócio. Então você tem que fazer o quê? Do inteligência, que é a auditoria imobiliária, tem que fazer também, além da auditoria imobiliária, um contrato bem feito, preliminar, planta imoral descritivo, tem que fazer também o contrato definitivo de cessão de direitos processórios e afins, e por último, o uso campeão. Assinou o contrato, dia seguinte faz o uso campeão. Com a tese da soma da posse. Esses custos aí, no caso, você falou do inteligência, fica o salário. Isso. Só para eu entender aqui como é que ficam os custos disso aí. Aí o contrato...